Você tem alguma religião? Oi? Você tem alguma religião? Não, não pratico nenhuma religião não, cara. Mas eu acredito em Deus, no caminho de Jesus, sem dúvida nenhuma, mano. Sem dúvida nenhuma. Tudo que ele colocou ali, eu tento praticar no meu dia a dia. Tem gente que vai na igreja, que vai lá orar lá toda semaninha, mas não pratica, né? E eu... São os cristãos não praticantes. Eu sei, com certeza, eu creio que pratico muita coisa que tá ali, que se disse se deu certo, né? Entendeu? A prática tá no dia a dia, nas intenções da pessoa. É, nas intenções de querer ajudar o próximo, de querer fortalecer, entendeu? Sem querer atrasar ninguém. Então, acho que é isso. E depois de patrocínio, caminhada e tal, pô, fiquei muito tempo na Drago. Fiquei quase, mano, fiquei muito tempo na Drago, com quatro anos na Drago, lá com o Vialli, com o Donari. Um abraço pra eles, com o Donari, com o Vialli, com o Senso, em palavras do Vialli. O cara que abraçou a ideia mesmo, né? Se não fosse ele, não estaria aí. Porque ele abraçou essa ideia do Superman e tal, assim. Muita gente falava muita merda, né? Até hoje o pessoal fala muita merda. Ah, o cara não compete e tal. Tipo, mano... Foda-se, tá ligado? Não aguenta mais, né? É, tipo assim, foda-se, velho. Vem supinar comigo, mano, tá ligado? Nem fazer um supino, mano. Aquece aí com... Faz com o meu peso de aquecimento, mano, entendeu? E começa aí, entendeu? Então, assim, é foda, mano, é foda. Mas eu vejo a musculação muito mais ampla do que qualquer competição de fisiculturismo, mano. Hoje eu acredito muito mais na musculação em si do que o fisiculturismo. Mas o fisiculturismo é uma bandeira. Que se a gente levantar ela, é a Fórmula 1 da musculação. Então, automaticamente tá levantando a musculação, entendeu? Por isso que eu ajudo muito a questão do fisiculturismo. Tô inserido na cena e tal. Mas eu acredito muito mais na musculação. com algum transformador de vida, entendeu? Fisiculturismo é o ápice, né? É a ponta do negócio. Mas a musculação, sim, é foda. Mas já que pra pulverizar a musculação... Pulverizar a musculação, o fisiculturismo é um bom meio. É um bom meio. E assim, você acabou ficando marcado, né? Pelo esteroide, pela trembolona, que a gente brinca, zoa, né? Pra sinceridade, né? É. Mas o que você acha de uma pessoa que não vai competir, que não é do meio? Você acha que vale a pena tomar? Mas eu sei que você é sincero. Então você fala, pô, acho que vale a pena. É legal, é uma vida melhor, enfim. Não, trembolona não, cara. Trembolona não. Trembolona não, acho que... Ainda mais, cara, o cara quer pôr um shape, tá ligado? Meu, você pôr um shape é natural. Você só pôr um shape, você pôr natural, mano. Se você gosta mesmo de ter o lifestyle. Verdade. Você não ficou natural o tempo? 120 quilos natural. Caralho. Ainda é? É 120 quilos natural. O que, lógico, ele tem a genética boa, uma pessoa pode chegar a 90 natural, por exemplo. Sim, que é excelente. Que já é totalmente fora da média, tá ligado? Então assim, eu acho que, porra, trembolona é um negócio que realmente é a mais. O cara quer um resultado foda. Cara, eu não sou atleta de competição, mas, cara, não vivo como se fosse. Então por isso que às vezes eu uso. Mas, cara, eu fiquei um ano e dois meses agora sem usar, tá ligado? Deixa eu fazer um parênteses sobre esse assunto, que assim, tem gente que critica o Super por causa disso, porque fala que ele é abuser e tal. Pessoal, você tem que lhe dar uma coisa. Tem cara que senta aqui e a gente sabe que ele tá mentindo. Porque quando você liga a câmera, ele fala, ó, não dá pra eu falar a verdade aqui. Então assim, o Super não é abuser, ele já abusou, já fez as rodas dele, já fez. Mas no nível deles, galera, a galera de 120, 115, seco, grande, cara, o Super faz não é nada muito diferente do que é feito por aí. A diferença é que o Super fala abertamente da parada. E quando você fala abertamente da parada, os caras mais conservadores e quem não sabe que é essa a realidade da parada, julga como abuser, como não sei o quê. E não é essa a verdade. A verdade é que assim, foi o que eu falei. Já teve, né, bebezinho, os momentos de loucura, já fez merda, assim como todo cara. Você já fez merda também agora? Já, já. Todo cara que já ficou com 130 quilos, um momento fez merda. Sem dúvida. O cara vai um pouquinho, ó, tá tudo indo bem. Ah, vai testando, né? Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Até o momento que ele fala, opa, aqui não deu bom. Eu creio que assim, quando você tá subindo de peso, você... Quando você tá subindo de peso, você vai querer testar seus limites. Você fala, mano, tô usando isso aqui, não tá me dando nada, vou colocar mais meio em L. Vamos ver o que vai acontecer. Até uma hora que te dá um efeito colateral, você fala, ó, até aqui, esse aqui é meu ponto, sabe? Eu vou trabalhar daqui até aqui. Mas isso é muito individual também, né? Sim, o bebezinho fala, a primeira vez que ele pegou o exame dele, ele achou que ia ser um laudo de morte. Ele falou, o quê? Tô perfeito, então? Vou dobrar. Adora. Então, é susto. E todo mundo já fez isso. Só que o Super fala abertamente, ele deu a sorte também de trabalhar numa empresa, que não restringia ele de falar sobre, né? Não, não, a Dragon, tanto que assim, os primeiros MonsterCast que eu acho, foram da Dragon, tá ligado? O Bad Boy, o Donário, aqueles... Eu lembro. Meu Deus, o Bad Boy. O Bad falava 25W de GH na época que... 25W, 30W, entendeu? Isso era impensável um cara falar isso abertamente, né? Isso, então, tipo, 6W do ML, é 6ML por dia. O Bad nunca falou, ah, de miligrama. Não, eu tomo 6ML por dia de veneno há 20 anos, porra, tá ligado? Ah, a tela é infartada. Porque ele fumava também, né? Ele lemava, bebia, bebe, fumava, parou de fumar. Então, assim, ficou essa fama, assim, porque ele é um cara sincero que fala sobre. Se todo atleta desse tamanho fosse abertamente sincero e falasse também, ele não ia ser tão abuso assim, porque a pessoa ia ver que era mais normal do que a galera pensa. Mas foi aquilo que você falou também, Ed. Às vezes ele ficou conhecido por uma vez, que ele fez uma semana, uma vez na vida dele, uma dosagem. Os caras acham que ele cria-se uma lenda, né? Urbana, de que o cara tá tomando aquilo todo dia, né, mano? É, pegou a fama. Aí pegou a fama. Aí pegou a fama. É, que eu peguei a fama. É um isou também. Isso que eu ia falar, aí brincou em cima, virou personagem, é engraçado. É engraçado, foda-se. Isso aqui, galera, tem gente que deve achar isso fixo. Isso aqui é uma piada, isso aqui é uma brincadeira. Puta, uma brincadeira besta. Isso... A gente brinca até com o negócio de morte, tá? Porque é resenha. É cômico, é cômico. É cômico, é humorzinho negro. Tem que ter, né? Pra chamar a atenção da molecada, entendeu? E a molecada também é... É... Tem uma mística em cima, mas não é tudo isso, mano. Sim. Não é tudo isso. E é legal também, a gente já falou isso algumas vezes, que... O pessoal acha que você falar sobre faz apologia a usar. Mas o que a gente recebe de mensagem de cara falando, meu... É justamente o oposto. Não vou usar Tremburando depois de ver os relatos do MonsterCast. Ah, depois que eu vi que a quantidade que ela tomava não melhorou, não tô tomando mais isso, tô tomando menos e melhorei meu shape. Os relatos de gente que, por ouvir a verdade... Sim. Evitaram cometer o erro com si próprio pra aprender com o erro do outro... Eu recebo mais mensagem assim, tá vendo? Então, eu também. Eu recebo assim, meu, você me desencorajou de tomar as coisas, tá ligado? Então, assim, galera, a gente sempre fala, a melhor educação é a verdade. Então, Ed, assim, falando de podcasts do mundo maromba aqui do Brasil, o MonsterCast é o que melhor passa informação educacional. Se você vê os convidados, tudo que é direcionado, sempre vocês passam muita informação. É um baguio da hora. Eu sou... E do Brasil, acho que tá baixo, né? Obrigado, obrigado. Dá pra falar do mundo. Dá, dá pra falar do mundo. É que eu tô falando do Brasil, porque eu não conheço todos do mundo, mas do Brasil eu sei que é, entendeu? É um baguio da hora. Olha... Amém. E aí